Olá! Estranhos! Se eu, se eu puder dar uma dica, uma dica pra vocês sérios. Não, não bebo. Não bebo. Então, puxe a vinheta! E aí? Como é que vocês estão? Seguinte, cara, hoje o vídeo é pra falar pra vocês que vocês não devem beber, cara. Beber não é uma coisa boa, mas a gente tem que aceitar algumas verdades da vida. Como, por exemplo, nenhuma história boa começou com eu bebi um copo de leite, por exemplo. Sabe, a gente bebe e no dia seguinte a gente se arrepende de ter bebido no dia anterior. Por exemplo, ontem não teve live porque rolou bagunça aqui no banque não. A gente ficou bebendo de boa, na humilda e a gente consegue ver o padrão de vários tipos de alcoólatras. Como, por exemplo, uma pessoa que tava aqui ele tipo queimou a largada, entendeu? Bebeu demais e não não conseguiu não conseguiu participar mais. E tem gente por exemplo que bebe, tipo eu assim, que eu sou o cara que é meio que o bêbado a francesa sabe? Eu fico bêbado, eu não aviso ninguém, eu sou o cara que é foda-se falou e vou dormir e tem aqueles bêbados tipo que tem um deles que tá aqui participando a gravação, por exemplo que é o bêbado chorão, entendeu? que é o bêbado que fica assim ó você não vai até não mostrar os dedos não Então assim, vocês que estão indo pro carnaval Estão indo pegar menininhas Não bebam, cara Porque isso é perigoso Mas, às vezes a gente tem que ficar concentrado com o álcool A gente tem que ficar atento Porque o que acontece? Eu agradeço o álcool muitas coisas Como, por exemplo, sabe aquela menina que está completamente fora da sua liga? Aquela menina que é tipo 40 mil vezes mais bonita que você Que você fala assim, ó Puts, essa aí eu não tenho chance nunca Você tem que agradecer o álcool Porque se ela beber, você vai ter chance Porque ela vai achar que você é bonito Então você tem que ficar naquela Agradecer um pouco, não reclama Porque às vezes você vai ser pego por alguém Que não está na sua liga porque essa pessoa está bêbada Meu Deus, eu vou abaixar mais a minha liga ainda se eu ficar bêbada Vou pegar quem? A carta de medic Mas enfim, bebe é um negócio tenso A ressaca vai ficando cada vez pior Mas o negócio de ficar velho é que a gente já entende a ressaca Você acorda, você já nem reclama mais Você acorda, vai lá, pega sua garrafia de água, bebe E você fala o seguinte Eu prometo Eu prometo Pela minha mãe O meu irmão O meu cachorro Que eu não vou Mais beber Outra coisa que é bizarra também É que você acaba se ferindo sem saber o que aconteceu Por exemplo Tá vendo? Você esbarra nas coisas Você não sente dor Não sente Você simplesmente vai lá Põe! Aí no dia seguinte você acorda com o hematoma Na tua perna Você fala Caralho que porra é essa? Daí teu amigo Manda uma mensagem pra você Caralho piá Que que você fez? Você é tipo Não lembra E sei lá Você acabou chutando um mendigo Na rua E ele te jogou na rua E você foi atropelado por uma bicicleta elétrica O negócio é louco, mano Você não tem controle Então assim Você que está indo para o carnaval Tome cuidado É Beba com moderação Não Não beba Muito Use proteção Use camisinha Se proteja Não traga doenças pra casa Então galera Esse foi mais um vídeo Não esquece de deixar o like Compartilhar com os amigos E cunha no carnaval Um grande abraço pra vocês E falou